Mantenho minha calma, penso no que eu posso fazer Achei que não posso fazer nada, porque ninguém consegue me entender Era pra ser só eu e você Mas já é tarde demais Eu sinto tua falta demais Você era minha paz Me diz por que cê foi embora Me diz tenho que fazer o que pra se voltar Eu sei que eu não sou suficiente, mas Tudo com você fica tão melhor Fica mais um pouco, me sinto tão só Não vai embora não, quero ficar só Eu penso demais, eu penso em tudo Eu penso em você, penso no futuro Mais uma vez, se não faz questão Tudo foi em vão Mantenho minha calma, ela quer minha alma Eu posso ser a sua salvação Então vem pra casa, a gente se salvar Eu sei que eu sou a sua salvação Ela falou que não vai dar mais Tudo dizendo como é que tu faz Mais uma coisa, desce, brinca assim comigo E quer saber Nem tô me doendo, só vou te dizer Não saio perdendo, pensando bem Agora eu tô fudido Porque o cheiro dela não saiu do meu moletom E ainda lembro o gosto do batom que ela passava Antes de dar um jet comigo na praça E ficar a noite inteira andando de mojadas Tudo foi em vão Tudo foi em vão